A gente fala agora de um incêndio no centro de Belo Horizonte durante a madrugada Foi no segundo andar de um prédio que fica na rua Tupinambás Todo o depósito de uma farmácia ficou destruído A reportagem é da Virgínia Nalã Foi este barulho de vidro quebrado que chamou a atenção do Bruno Ele trabalha em um hotel na rua ao lado e registrou o início do incêndio Eu achei que podia ser alguma fusão aqui no centro, sempre está isso No que eu abri a porta do hotel para ver Aí passou um morador de rua falando que estava pegando fogo aqui do lado para chamar o bombeiro Cheguei aqui nesse clima e vinha que estava realmente com as labareiras muito altas Aí eu acionei os bombeiros Os bombeiros chegaram rapidamente, tiveram que arrombar o cadeado do portão para ter acesso ao imóvel Assim que entraram, os militares encontraram o segundo andar coberto por uma fumaça Lá em cima a gente realizou o combate com a técnica de combate a incêndio Depois realizou o rescaldo e a ventilação para controlar a situação O combate às chamas começou da rua mesmo Os bombeiros jogaram jatos de água em direção à janela, que foi quebrada com o calor do fogo Ainda não é possível saber como o incêndio começou A suspeita é que tenha sido um curto circuito As causas ainda vão ser investigadas Mas como a sala estava fechada, o fogo se alastrou rápido E todo o estoque de uma farmácia foi queimado Como o combate foi ágil, uma escola de música que funciona no mesmo andar não foi atingida O interior da escola não foi atingido, mas a porta foi consumida pelas chamas Portanto, o único dano para a escola de música foi a porta destruída A farmácia de manipulação fica embaixo do edifício Os bombeiros tentaram entrar em contato com os responsáveis durante a madrugada Mas ninguém foi encontrado O prédio onde o incêndio aconteceu fica no centro de Belo Horizonte Apesar dos estragos, a estrutura não foi comprometida A gente não realizou o trabalho de perícia, a Polícia Civil que realiza Então não há como definir a causa Mas o curto circuito é bem comum nesses casos Mas o curto circuito é bem comum nesses casos